Na pré-história, o homem vivia em cavernas encontradas na natureza. Era uma forma de se proteger do frio, da chuva e do ataque de animais. O tempo passou e, à medida que as sociedades foram se tornando mais complexas, as formas de se abrigar também mudaram. Mas a história da construção começa quando o ser humano percebe que poderia construir o seu próprio espaço de acordo com as suas necessidades. E isso ocorreu no final da pré-história, no período conhecido como Idade Antiga. E a primeira construção de que se tem notícia é o Stonehenge, na Inglaterra, hoje considerado patrimônio cultural da Unesco. Stonehenge é um marco pela sua monumentalidade, é um marco pela dimensão das peças que compõem aqueles dois círculos concêntricos. Cada três peças, há duas verticais e uma horizontal. As verticais pesam perto de 40 toneladas e as horizontais, 10 toneladas. Imaginarmos, então, que isso foi construído há 4 mil anos atrás, dá para entender qual foi a façanha dos homens que construíram esse monumento. O material utilizado nas primeiras construções humanas foram as pedras. Para fazer a junção entre elas, ou mesmo para o revestimento e o reforço da construção, era usada a argamassa. Antes da descoberta do cimento, diferentes produtos foram utilizados para essa função. As primeiras manifestações das construções históricas, mesmo lá no Antigo Egito, na Mesopotâmia, eles descobriram que tinha alguns materiais que eram interessantes para a construção. E um desses materiais justamente era o mármore. Então, o mármore moído, ele tinha uma propriedade de ligante hidráulico. O que é isso? Ele conseguia endurecer na presença da água. Então, passado por um processo, ele conseguia ter essa aglutinação de grãos. E esses grãos eram areias ou pedras. Então, as argamassas tradicionais tinham muito o mármore moído, junto com areias e pedras. No Oriente, e mesmo na Europa, a quantidade de mármore que eles têm é grande. No Brasil, eles não têm essa facilidade. E eles usam, então, as conchas, as ostras, porque a composição é muito parecida. Na verdade, é o mesmo material. Então, eles moem as conchas para utilizar justamente o componente CO3, que é o mesmo material do mármore. Antigamente, eles usavam o óleo da baleia para dar até um processo de imprameabilidade. Então, são argamassas que foram utilizadas há mais de 500 anos, que elas funcionam até hoje. Principalmente nas fortificações históricas, perto do mar. São construções muito resistentes. Com a descoberta de novos materiais, os métodos de construção foram se transformando. Foi o que aconteceu com a invenção do cimento em 1824, na Inglaterra. A gente tem a produção moderna do cimento, começando na Inglaterra, com o Aspidin, que foi quem construiu a primeira fábrica de cimentos. E ele trazia o calcário de um lugar chamado Portland. Até hoje, a gente conhece o cimento como o cimento Portland, uma homenagem a esse lugar de onde foi extraído esse calcário. Qualquer lugar que você vê a presença do homem, você vai olhar ao seu redor e vai encontrar o cimento. Você vai encontrar o cimento no piso, na rodovia, na infraestrutura, nas construções, nas fundações. Então, assim, ele é um material muito, muito importante. Você usa o cimento na estrutura, você usa em concreto. Você usa na massa convencional, para assentamento de bloco, para reboque. Você usa para contrapiso. O cimento não pode faltar em nenhum desses materiais. O concreto foi criado em 1848 e, por causa da sua resistência, passou a ser usado em vigas, estruturas e fundações das obras. O concreto, na verdade, é o ligante hidráulico, que é o cimento, e mais os agregados, tanto a areia quanto a pedra. Então, o concreto, por ter essa composição dos agregados finos e os agregados grossos, que são as pedras, e a areia, junto com o cimento, ele tem uma resistência muito grande. E é utilizado, então, para vencer grandes vãos, para suportar estruturas de grande peso. No começo do século XX, acompanhando outros movimentos artísticos, a arquitetura moderna percorreu novos rumos. O uso do vidro e do concreto na construção se popularizou e trouxe mudanças importantes. A arquitetura desse momento é marcada pelo uso do concreto aparente, por fachadas livres, sem pilares e vigas aparentes, e também grandes extensões envidraçadas que aproveitam a luz solar. No Brasil, podemos destacar alguns representantes dessa arquitetura. É o caso de Lúcio Costa, Vila Nova Artigas e Oscar Niemeyer. O Niemeyer se aproximou um pouco de São Paulo. No início da década de 50, por ser uma pessoa muito famosa, ele foi chamado a fazer edifícios aqui e fez. O mais importante, não tem dúvida nenhuma, são a série de edifícios do Parque do Ibirapuera, que foram construídos para a comemoração do quarto centenário da cidade. Eu acho que a visita ao Ibirapuera, a atenção aos edifícios que estão lá, é muito importante como lições de arquitetura. Vai se encontrar uma variedade formal enorme, soluções estruturais usando concreto armado, muito interessantes, e parece uma inspiração que nunca tem fim. Mas, além disso, há outros edifícios construídos em São Paulo, o edifício Eiffel, na Praça da República, a Galeria Califórnia, o edifício Montreal, que foram projetados pelo Niemeyer, já nessa tentativa que a cidade de São Paulo teve para trazê-lo para cá. Daí para frente, outros materiais apareceram no mercado, criando novas funções e necessidades. E essa evolução acabou renovando as possibilidades de criação na arquitetura. Hoje, preservar o meio ambiente é tema recorrente no mundo todo. E essa preocupação chegou à construção em forma de novos materiais que consomem menos recursos naturais ou que ajudam a reduzir o impacto no meio ambiente. São as construções sustentáveis. Nós mudamos para a estrutura ecológica, para o material ecológico, para poder... A gente não está utilizando tanta madeira, para a gente ter uma preocupação com o desmatamento e tudo. Hoje nós estamos trabalhando com o tijolo totalmente ecológico, porque hoje eles oferecem, no final de uma obra, um custo de pelo menos uns 30% a menos. É um tijolo que nós trabalhamos com cola. em uma construção de até umas três lajes, não precisa-se usar colunas, telhas também ecológicas, bastante leve. Hoje já se utiliza isopor nas lajes para também diminuir peso. Nós temos que ter essa preocupação. Então é importante que nós temos esse conhecimento e essa preocupação com o uso do material, com a reciclagem desse material. A gente não consegue construir nada sem usar recursos naturais. Não é possível. Tudo que nós vemos do espaço construído foi feito com a utilização de recursos naturais. Agora, quando se fala de reciclagem de materiais e tudo, a primeira providência seria a que era de evitar desperdício. A história da humanidade está intimamente ligada à evolução da construção. E muitas profissões foram criadas para suprir as necessidades construtivas do homem. Então não se esqueça, por trás de cada parede existem séculos de história. Ainda não se esqueça, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL